Ei, tem pessoas que só vão caminhar contigo enquanto você puder oferecer alguma coisa pra elas. Tem pessoas que só vão querer você por perto enquanto você for útil. Só vão querer estar ao teu lado enquanto você for usado em benefício delas. Quando você se encontrar no seu pior estado, elas vão se afastar. Elas vão te deixar no meio do caminho. Um exemplo disso na Bíblia é orfa. Enquanto Noemi poderia oferecer alguma coisa pra ela, ela estava do lado de Noemi. Ela estava caminhando com Noemi. Mas quando Noemi está no seu pior estado, orfa, abandona Noemi no meio do caminho. E hoje Deus me trouxe aqui pra te dizer. Não te preocupa com esses que te descartaram. Porque enquanto eles estão levantando muros contra você, estou eu abrindo uma porta larga pra você entrar. E estou eu te levantando dessa situação. Hoje Deus traz o resultado, o resultado final do que vai acontecer dentro dessa situação ao qual você está vivendo. Deus vai te levantar diante dessas pessoas. O que Deus tinha pra fazer na vida de Noemi, Deus faz independentemente de orfa, ter a deixado no meio do caminho. Deus manda dizer pra ti que isso não veio pra te deixar aí no descarte, sozinha, sem ninguém pra caminhar contigo e sem amigos não. Porque Deus te diz assim, podem te deixar, podem te abandonar, podem se afastar de ti, podem levantar muros contra ti. Mas eu não te deixarei. Pelo contrário, te levantarei. Abrirei portas diante de ti. E tu vai perceber que dentro dessa situação, Deus te honrará. A tristeza foi grande. Porque você se sentiu frustrado. Você está decepcionado. Você não esperava que fizessem isso. Mas Deus te disse, permite pra te levantar. Porque do lado delas, você não poderia ficar de pé. Sabe por quê? Porque se Deus tivesse se levantado, enquanto elas estivessem do teu lado, tu não ia saber quem elas são. Mas Deus deixou isso acontecer, porque é agora que Deus vai te levantar. Elas vão se aproximar. Mas tu já entendeu o negócio. Tu já conhece a verdadeira identidade. Tu sabe do que passa no coração daquelas pessoas. Interesse. Apenas interesse. Deus te diz assim, aqui é taivos e sabeis que ainda sou Deus. Descartado por muitos. Mas abraçado por mim, diz o Senhor. Deus vai te levantar dessa situação. Te prepara. Porque tem uma porta larga pra tu entrar. Uma posição de honra. Vão ter que olhar pra cima pra te ver, diz o Senhor. Porque ainda sou Deus que honro. Te honrarei. Em meio a esses que te descartaram, diz o Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos lá.